Mas se a Felipe tá fenomenal, desse jeito eu fiquei E não tô me reconhecendo, e tô em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora só penso em você Não é que esteja apaixonado, eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero De dormir de coxinha, nem pisar em festa Mas quem me dera, posta foto junto e o contato já era Deus me livre, mas quem me dera, eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se assim você vier o Jerry Smith te espera Esse é o Jerry Smith, vamos assim, vamos assim Eu tô com pressa, mas se você vier o Jerry Smith te espera Tchau.